Priscila Drag, se não lambeu o dedo, não funciona Priscila Drag e Bery, eu tô aqui com essa menina hoje Ó Tá fazendo 80 anos, tá? A filhinha dela e o filhinho dela me convidaram pra vir aqui A senhora gostou do show? Foi tudo bom? Amém É? Amém Vamos na boate? Não Tô convidando ela, mas é uma boate de bicha de família Não, se eu for na boate eu vou dormir? Vamos lá tomar um rabo de galo logo Mas ó, Deus abençoe a sua vida Obrigada A você, seus filhos, seus netos, seus amigos A todo mundo que tá aqui, eu amei te conhecer Amei ver gente que eu já conheço E amei fazer amizade com pessoas novas E no aniversário dessa menina aqui, gente Nós contamos com a plateia que foi simplesmente Animadíssima! Ae, faz barulho, gente! Ae! E bifafó!